Olá, semana de queda para a Bolsa Brasileira e a gente começa mais esse papo genial falando sobre o que está levando a Bolsa para o negativo. Nessa semana que se encerra hoje, eu estou aqui com o Filipe Vilegas, analista fundamentalista, Igor Gramignani, nosso analista gráfico para falar um pouquinho desses movimentos. Hoje, sexta-feira, o assunto é a Turquia, né Filipe? Exatamente, Denise. A gente que estava até preocupado mais com o cenário eleitoral, a gente teve recentemente os debates na televisão, mas a grande surpresa acabou ficando com a Turquia. Os investidores estão com medo, medo que o país possa dar um calote e que possa até ocorrer alguma interferência do Banco Central local. Mas o que está acontecendo lá hoje, nessa sexta? Está muito ruim, a gente observa uma forte depreciação da moeda turca, que é a lira, dado as preocupações aí com as situações fiscais de alguns dos seus principais credores, a gente tem aí o BBVA, o Unicred, o BNP Paribas. Além disso, a gente teve o Donald Trump sinalizando aí uma sobretaxação de 20% para o alumínio e 50% da Turquia, enfatizando aí que a relação entre os dois países, Estados Unidos e Turquia, não está boa. Ou seja, a situação fiscal da Turquia não está boa. Além disso, as relações comerciais ruins, ou seja, isso acaba gerando aí um movimento de queda global de ativos de risco, principalmente quanto a países emergentes, e acaba refletindo na Bolsa Brasileira. Como se diz na minha terra, além de queda, coisa. Exatamente. Não é? Igor, mostra para a gente então o Ibovespa, como é que ele está. Ele já vinha de negativo na semana e hoje piorou um pouquinho, né? A semana inteira foi queda para o Ibovespa, então já é o quinto dia de queda consecutivo, caiu segunda, terça, quarta, quinta e hoje cai momentaneamente 2,24%. Já são mais de 5% de queda na semana e aí o investidor se pergunta, Denise, se é uma reversão de tendência. Por enquanto não, é só uma perna de baixa, a gente chama isso de um repique de baixa dentro de uma tendência de alta e vai parar bem numa LTA, linha de tendência de alta em azul, traçada em azul, que é ponto de suporte. Então onde está agora o índice, nesses 77 mil, é suporte. Se perder essa LTA, pode derrubar até os 74,130 e aí depois nós temos só o 69,790 e um 68,985 de fundo. Então vamos ver se essa LTA estabiliza essa queda para a retomada da alta na próxima semana. A barreira está no 81,700. Lembrando aqui a quem está nos assistindo que esse programa está sendo gravado mais ou menos na hora do almoço da sexta-feira. O Felipe está mexendo com o dólar também essa situação na Turquia. Sim, exatamente. A gente observa globalmente o dólar se valorizando ante seus pares globais, principalmente sobre moedas emergentes, o Brasil é um delas. Mostra para a gente, favor, Igor, o que está acontecendo com o dólar aí no gráfico. O gráfico diário do dólar está bem interessante porque ele fez um fundo duplo, a famosa letra W, é um padrão de reversão, padrão para comprar. Essa confirmação aconteceu no pregão de ontem, nessa quinta-feira, passando 3,794,5. E aí praticamente hoje a máxima vai na projeção. Foi até o 81,5, 3,881,5 a máxima. 84 era a projeção da figura. Então, bela movimentação de alto. O dólar hoje está subindo 1,34. É uma variação de 51 pontos, que é bastante coisa para dólar. Então, segue a tendência altista com possibilidades de bater no 3,914, depois 3,928,5 e por fim 3,981. Agora, é tarde demais, né, Denise, para quem está pensando em uma posição comprada em dólar para comprar agora. Essa compra tinha sido acionada ontem e hoje já praticamente em dois dias úteis foi no objetivo. Então, não é o momento de entrada. Ok. Felipe, mas a gente também teve essa semana a temporada de balanço, a continuação da temporada de balanço. Magazine Luiza foi destaque. Exato. Foi no início da semana. Ela, mais uma vez, surpreendeu o investidor. Positivamente. Positivamente. O crescimento aí das vendas dela foi o maior em cinco anos. O lucro da Magazine Luiza subiu aí quase 100% e ela mencionou que houve um impulso adicional da venda de televisores através aí da Copa do Mundo. Então, foi um evento bastante favorável para ela. Porém, ela sinalizou, olha, alta do dólar, situação econômica brasileira não tão muito boa, cenário eleitoral indefinido, pode prejudicar um pouquinho o nosso desempenho no segundo semestre. Além disso, ela sinalizou que pretende reinvestir boa parte dos seus lucros nas próprias operações e isso pode pressionar as margens da Magazine Luiza. Ela pode ficar um pouquinho menos eficiente no curto prazo. Mesmo assim, a casa que reiterou a recomendação de compra, o preço-alvo para o final de 2019 é de R$160 para a Magazine Luiza. E o que você vê no gráfico da Magazine Luiza? É, Denis, de forma bem simplista, é uma tendência de alta muito forte no médio prazo. Eu pontilhei em azul o canal de alta da Magazine Luiza, só que para operar pelo canal tem que descer até a linha de suporte. Está muito longe, está nos R$127. aproximadamente essa LTA. Então eu não consigo comprar, deixou uma barreira nos R$148,50 e aí depois dos R$148,50 já seria a paralela do canal de alta. Essa paralela está girando mais ou menos nos R$159,00. Então quem está pensando no alvo final, R$159,00 já é uma saída para os comprados. O Felipe teve também Banco do Brasil essa semana, também foi bom? Foi muito bom. O Banco do Brasil surpreendeu o mercado, crescimento anual de mais de 20% nos seus lucros. É importante dizer que o Banco do Brasil conseguiu aí, através das tarifas bancárias relacionadas aos pacotes de serviço, e a redução das expectativas sobre os Nenadim Plants. Isso acabou favorecendo bastante o resultado de Banco do Brasil. Os destaques, a gente pode comentar aqui o ROE, que superou as expectativas do mercado. Explica para a gente o que é ROE. O ROE é um indicador de retorno que o acionista tem. Então você pega o lucro líquido e divide pelo patrimônio líquido, ou seja, o dinheiro dos sócios. Se essa divisão der um número maior que a taxa Selic, que é o custo do dinheiro, significa que valeu a pena estar investido nessa empresa, porque você conseguiu ter um retorno maior do que você teria na renda fixa, exatamente. Então uma dica aí que eu dou para os investidores é buscar por empresas o juroi, essa taxa de rentabilidade é no mínimo taxa de juros. Óbvio que quando você investe em renda variável, você espera ter um retorno maior. Então espera-se que esse retorno seja superior aí a Selic. Taxa Selic hoje, 6,5%, só lembrando. Exatamente, 6,5% e o ROE de Banco do Brasil foi 13,8%, ou seja, um pouquinho mais do que o dobro. A sua carteira de crédito cresceu de maneira orgânica, de maneira natural e ele, no caso, reduziu as suas metas de despesas com usina de implantes e vai pagar juros sobre capital próprio, 743 milhões aí de reais para os seus acionistas. Lembrando que uma das maneiras aí que o investidor é remunerado é através dos proventos, que pode ser então os dividendos, que caem na conta aí do cliente de maneira líquida, sem cobrança de imposto, e o juros sobre capital próprio tem incidência de 15%, que é cobrado na fonte. Ok. E a ação? O que você vê no gráfico? O Banco do Brasil cai mais de 5% nessa sexta-feira, perdeu média de 21%. Ficou feio, agora o cenário de curto para ele. Acredito que vai para fechar a gap no 31,35. Está em 31,86 agora, caminhando para fechar o gap. E se perder o próximo fundo, que é 30,29, provoca a reversão de tendência. Então, por enquanto, é topos e fundos ascendentes, mas o estouro do 30,29 tira essa tendência de alta do BBA S3. Aí pode jogar para 28,70, 25,84 e depois fundo no 24,11. Quer completar? Então, Denis, eu queria completar aqui falando de Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pelo fato de ser uma estatal, é uma ação que acaba tendo um prêmio maior ante os seus pares, que seriam os bancos privados. A gente está num ano eleitoral, então essa indefinição que a gente tem ainda faz com que as ações do Banco do Brasil tenham um maior prêmio, ou seja, uma expectativa de retorno maior, dado um cenário positivo. Então, para quem está confiante e acredita que a gente possa ter um resultado positivo nas eleições, mesmo aí com essa aversão ao risco, eu vejo uma boa oportunidade em Banco do Brasil, porque é uma ação que está num preço atrativo, apesar aí desse momento ruim da Bolsa. Bom resultado. Nas eleições seria um candidato reformista assumindo aí, né? Exatamente. Felipe, semana que vem ainda tem temporada de balanço, já está meio que chegando no finalzinho, mas ainda tem, ainda tem algumas emoções vindo por aí. Exatamente. Está chegando ao seu final. Temos ainda muitas empresas para divulgar o resultado, mas eu queria destacar aqui na segunda-feira a Eletrobras, dia 13. E na terça-feira, dia 14, a gente tem Itaúsa, que é a holding do Itaú, JBS, Qualicorp, que está ligada aí a planos de saúde, e a Croton, que é uma empresa do setor educacional. Ok. Queria que você tenha algumas recomendações de venda para você destacar aqui para a gente, né? Correto. Itaúsa e Gol, você está recomendando venda agora? Mostra no gráfico por quê, por favor. Isso, a Itaúsa fez a formação que a gente chama de topo duplo, que é o EME, uma figura de reversão, uma figura para vender. Quando perde a linha de suporte com firma e centrada, o suporte estava no 10,37. Aí o que aconteceu? Hoje, na abertura, já abre abaixo desse preço, é o que a gente chama de gap de fuga ou de corte. Então, eu já saí mandando venda para os clientes da Ginal Investimentos na abertura do pregão. Qual foi o preço de abertura da Itaúsa? 10,32. E aí, pessoal, olha aí, descendo 3,75. A recomendação está fluindo. E agora o investidor diz, poxa, será que vale a pena eu vender agora? Calcula sempre o risco retorno, porque o alvo é 9,80, já que 9,74 é a projeção. Dá uns 3% aproximadamente de onde está agora até o alvo. Porém, o stop loss, ele tem que ser acima desse 10,37, acima do suporte. Vai ficar mais risco. Então, afastou um pouco. Quem não aceitar essa relação risco retorno, descarta, não faz a venda. Quem aceitar, faz a venda, 9,80 é o gain. É complicado porque a análise técnica é dinâmica. Então, quando eu dei a entrada, estava muito favorável ao risco retorno. Aí passou um pouco, Denise. Nada impede de ir até 5 da tarde, dar uma subidinha à Itaúsa e melhora o risco retorno para fazer a venda. Agora, se continua descendo, 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 aí já era. Perdeu a entrada mesmo, espera uma próxima oportunidade. Ok, e gol? A gol também é a mesma formação técnica, que é o topo duplo. Vou mostrar para vocês a gol 4. Também mandei venda nela hoje, pelo mesmo critério, só que o rompimento aconteceu ontem. Então, essa não teve dúvida. Fechou abaixo do 13,22. Na abertura de hoje, eu mando a venda. E aí, foi muito bom isso, porque a abertura foi a máxima, 12,90. A abertura. E agora, a gol está no 12,35. Cai 5,36. Bela recomendação. Alvo no 11,72 por projeção de figura. Eu deixei no 12, cravado. Pus um pouquinho para cima da projeção, porque já dá um alvo muito bom. E o stop loss tem que ser acima do 13,22. Agora, Igor, você está monitorando algumas ações que podem dar oportunidade de compra nos próximos dias. Correto, Denise. Tem a empresa de autopeças Iosp Maxion. O que você está vendo aí no gráfico? É uma bandeira de alta. Ela voltou para dentro dessa formação. Na próxima semana, se passar um 23,20, é compra. E aí, temos um objetivo no 24,25, segundo a resistência. E a cera educacional, você também está de olho nela, né? Correto. A cera educacional está em uma formação de retângulo no médio prazo. A gente chama isso de tendência lateral. A resistência 18,92 vem se aproximando desse preço. Se atravessar essa resistência, compra e abre campo de alta até um 23,30 pela projeção da figura gráfica. Ok. Obrigada, Igor. Obrigada, Felipe. A você, muito obrigada pela audiência. Se inscreve aqui no canal. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto